Gente, o Tony treina aqui outra vez, olha o desleixo aqui em cima dos molhos aqui, gente, pouca água aqui, olha, não podia estar asfaltadinho, bonitinho, seu prefeito, olha, olha, seu prefeito, o Tony Falamelo, o Tony é embaixador de Laguna aí, que divulga Laguna, e daí, na verdade, os prefeitos nem que sabem, às vezes, essas coisas, né, e dá uma caprichada aqui nos turistas, seu prefeito, verão, tá chegando aí, o ano que vem tem eleição, seu prefeito, é bárbaridade, seu prefeito, gente, eu vou dar um zoom aqui, um zoom, vou mostrar se vocês vão ver bastante passarei voando ali, que são 30 réis, o nome desse passarei, olha, se dá pra ver, eu vou mostrar pra vocês o que é aquilo lá, gente, pescadores de meia tigela. Ah, não dá pra ver, porque eu tô aqui, pessoal, não dá pra ver, mas lá tem um comidinho de 30 réis, vocês não veem, não, né, não dá pra ver, né, gente, ó, tô dando zoom aqui, ó, bastante passarinho voando, vocês estão vendo, ó, daqui eu vi um pela tela, vocês estão vendo, eu bato o reflexo, ó, tem vários lá, aquilo ali, nós temos uma boia que tem lá, aqui nós chamamos isso aí, de, aqueles 30 réis, nós chamamos de, ó, olha, os passarei lá, estão vendo lá, ó, estão vários lá, ó, a gente chama aqui de comidinho, comidinho, o que que é, os passarei não estão comendo ali em cima, é, peixinhos miúdos, tá, então, peixinhos pequenos, né, então eles iam ali comer, por quê? aqui atrás, embaixo, dentro da água, lá, ó, lá pra dar boia, lá, ó, tem vários, mas tem muitos, então ali embaixo tem enxovas, enxoveta ali, ou roubá-los caçando os peixinhos por baixo, esses peixinhos, eles sobem e o passarinho ataca de cima, tá, a gente chama de manjuva, né, as manjuvas são aqueles peixinhos de pá, tá sentado na beira do mar, assim, do canal, do molho aqui, né, deu passar aquela mancha escura de manjuvas, peixinho, filhote, passou uma tainha, pegou, botou a ova lá, os ovinhos lá, tal, nasceu os filhotes, os alevinos, e daí, esse com tamanhozinho, esse, 3 centímetros, 2, 3, 4, são as manjuvas, então elas estão tentando sair barra fora, porque elas já cresceram lá na parte que era mansa, lá na lagoa, lá, né, que é o bicho desova lá, a tainha, né, e aquele pulmar, era só o retorno do mesmo lugar que nasceram, depois estão dando a época de botar a ova de novo, que nem os pais fizeram, e assim mantém o ciclo da reprodução dos peixes, isso é tanto a tainha como outros peixes também, bagre aqui é mais tainha e bagre, né, esse tipo de reprodução aí, e roubá-los também, tá? Então, elas estão se vendo, e chega aqui na barra, onde é que está os, o mar, a força d'água aí, do canal, traz os, esses detritos aí, pelos rios, é alimento para eles, né, então eles vêm, e os passarinhos, e os peixes grandes se reúnem ali, vê as manjozinhas passando, e se ataca por baixo, e os passarinhos por cima, e assim é o ciclo da reprodução, vida e morte, né, natural, uns sobrevivem, outros não, né, mas nunca falta peixe, sempre tem peixe, porque a natureza controla a própria natureza, né, gente, muito bonito, tem uns caras ali embaixo pescando ali, ó, é o ciclo que se refaz, né, os caras atacando aí, tem um cara no roubalo lá, mas hoje está frio, e a água gelada, esses caras estão só no roubalo, na verdade, estou vendo pelos caniços deles ali, ó, ah, mas essa água aí está difícil para pegar um roubalo, tem que ser no verão quente, final de tarde, e assim, o horário está bom, mas a água não é boa, porque não vaza ainda por cima, tem que começar a vazar, descer a água, né, daí é a hora de atacar no roubalinho, fiz muito isso, muito, 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 aí já dou umas pescadas no verão, vezes quatro, fica atacando ali, com o canicinho de roubalo, olha lá, ela joga e puxa, joga e puxa lá, aquele camisa branco ali no meio, ali, ó, está de pé, puxa, recolhe, joga, fica dando um soquinho no caniço, assim, né, que a isca lá é tipo um peixinho, um camarão, parece vivo, é um silicone bem fino, assim, mal, né, bem, bem, sensível, ele parece que o peixinho é vivo, está nadando, gente, o maré veio ruim ainda, gente, ó, ó, se der no nordeste, a maré baixa bastante, o mar é mansa, estava muito mansa essa semana, mas virou tempo ontem, né, ó, essa noite o mar já fez uma revolução aí, ficou, marial, está em janté, faz parte, né, tudo faz parte, tudo faz parte, não é, janté? Então, janté, opa, a mulherada ali se espreguiçando, dizer à câmera, é, 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 é o céu, então, janté, pessoal, passeando aqui, ó, fim de semana, sábado, né, só do domingo pra cá, sabe ver muito pra cá, viu, janté? o Toton e o Trilha também vêm, às vezes, né, já estou aproveitando, testando o equipamento aqui, né, mais compacto, leve, e e mais moderno do que o anterior que o outro já tinha mais de 3 anos, 4 anos e esse aqui eu estou gostando bastante, a tecnologia melhorou bastante o cara jogando um imbecil jogando pedra na águia mas ele é um imbecil um barbado se fosse uma criança é uma barba tem cada um fosse coisa de guri mais um barbado ela bate aqui se não o cara escuta, eu já vou apanhar a mulher dele está aqui perto escuta também, vai bater em meia então gente, achei de carne isso aqui os caras vieram buscar vou diminuir aqui o zão ó diminuir o zão aqui, deu fica aqui na ponta do mole aqui um pouquinho o zão aqui o zão aqui eu venho aqui na ponta do mole aqui ó o zão aqui não é um barbra viu mas não é o tamanho da maré não né gente certo? ó certo gente vou dar uma caminhadinha agora de retorno o Tony está caminhando aqui para baixar um pouco a barriguinha o Tony está querendo ficar saliente porque eu faço fazendo umas vídeos agora de drone né eu vou num lugar, vou no outro e tal e vídeo às vezes dentro do carro, de moto então o Tony, o Tony aqui já começa a querer querer a barriga gente eu era sempre acostumado a almoçar descansar uma hora, uma hora sem caminhar então eu fazia muito atrilhante antigamente morro né mas agora eu estou mais devagar né gente o Tony é Tony mas não é brobro né gente tem que devagar a idade está pegando lá gente o Tony o importante é caminhar não é subir morro né no caso para mim cidadãos da terceira idade né eu estou caminhando aqui é plano né gente o cidadão Tony aqui está caminhando no plano é isso aí né gente o Tony já incomodou bastante de vocês por agora né vou encerrar esse vídeo aqui né gente parar por aqui obrigado pessoal um abraço bom final de fim de semana é para todos amanhã é domingo né gente ó então muito bacana olha aí tu viu os peixinhos já passaram terminou o comedio ali dos passarinhos não tem mais nenhum passarinho ali gente ó tá vendo ó é só a hora que o peixinho gente ó opa opa temos um zoom aqui vai rápido aqui o beguembal ó tá vendo brincadeira natureza passaram né aquela aquele cardúmia pode ser nem por atrás não sei onde é que estão tá gente Tonho vai ficar por aqui gente um abraço do Tony Trilha tudo de bom pra vocês dê um like compartilhe comente alguma coisa gente e venham conhecer Laguna cidade maravilhosa gente vocês vão gostar isso aqui é um paraíso gente certo gente um abraço em até Tchau.